Tá rolando amor, é um encontro de metade, se é rosa e beija-flor, isso é amor. Tá rolando amor, é um encontro de metade, amor. Ele já faz um sucesso danado com o irmão. E agora, além do mundo sertanejo, Cauã da dupla com Matheus conquista o ramo dos negócios. Cauã está inaugurando essa loja hoje aqui no Setor Marista em Goiânia, mas já tem outros empreendimentos, né Cauã? Tudo bem, prazer em receber vocês aqui. Então, a gente está inaugurando hoje, que estou super feliz, é o começo de um novo negócio, de uma nova coisa. Sempre que a gente tem um novo projeto que a gente acredita, a gente sempre entra com muita força de vontade, muita garra e sempre dá muito certo. Então, a gente pensou nesse projeto aqui junto com o empresário Vitor, que é um amigo meu de São Paulo. E nasceu essa loja aqui, que é a Grift, e tomara que seja um grande sucesso. Por que a moda? Por que entrar nesse ramo da moda? Então, é uma que a gente gosta, né? Querendo ou não, a música, até fala no nosso novo DVD que a música está envolvida em todas as artes que tem. E a moda acho que faz parte também, é uma arte que é incrível. A gente, querendo ou não, a gente está no palco, a gente tem que estar sempre vestido bem, sempre bem preocupado com isso. Então, é uma coisa que a gente gostava, minha esposa também gostava muito e a gente resolveu entrar pra esse meio agora. E como que faz pra administrar tudo, Cauã? Ah, loucura, a gente não estou, já não sei, uns cinco dias sem dormir, estou fazendo show. Fui ontem fazer show, voltei ainda ontem pra dar tempo de terminar de ajudar aqui a galera a organizar. Mas dá pra administrar tudo, acho que tudo com jeitinha, a gente também tem que ter um momento de descanso também, acho que não só trabalhar, mas nesse momento a gente está bem focado em a nossa carreira e agora em abrir novos negócios também. A sofisticada loja reúne marcas internacionais e decoração luxuosa. É a primeira unidade da Grifo em Goiás. Goiânia é um estado que eu gostei muito, é um estado muito riquezo e tem muitos empresários que têm uma atitude boa. Então, a gente quer colocar aqui. Aqui também tem dois milhões de optantes, né? Então, acho que um espaço tem muito futuro. Além dos negócios, Cauã também comemora o bom momento na carreira dele com o irmão Matheus. A música Vou Ter Que Superar é uma das mais tocadas no Brasil. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar. O disco inteiro nosso tá sendo um dos discos mais tocados, assim. Acho que a Vou Ter Que Superar foi uma música que realmente a gente ficou surpreso com ela. A gente acreditava muito, mas a gente ficou surpreso com o sucesso que ela se tornou. E o resto do disco inteiro também que tá vindo tem a quarta cadeira, participação do Jorge Matheus, com Gustavo Lima, Mágica. E a gente já tá pensando em novos projetos também, que vai ser gravado esse ano ainda. E então tem projeto pra esse ano ainda? Tem, tem. Vocês tão comemorando 10 anos de carreira esse ano? 10 anos de carreira a gente comemora esse ano. Então vai ter DVD. A gente quer fazer um DVD relembrando todos os nossos sucessos desde o primeiro trabalho nosso. Então acho que é muito importante a gente relembrar as coisas que a gente viveu. A gente vai trazer tudo pra esse DVD. Vamos fazer uma, também acho que uma, tipo uma minissérie, alguma coisa assim, pra contar toda a nossa história, trajetória, como que foi desde o início. Então nesse ano ainda vai ter muita novidade boa. Olá, Ares, Cristal, sabe que eu tenho um carinho enorme por vocês. Obrigado pelo carinho de sempre que vocês têm com o Matheus Caon, comigo. Obrigado pelo carinho. Um beijo, Deus abençoe vocês. Vem aqui pra loja de conhecer, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.